Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens, chegando infelizmente com uma triste nota de falecimento. Faleceu nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, grande ator e humorista Batoré. O ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos de idade, conhecido como Batoré, faleceu nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, em São Paulo. Ele estava com câncer. Batoré faleceu na unidade de pronto-atendimento UPA, de Pirituba, zona norte da capital. As informações médicas foram repassadas à família e a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o ocorrido e se adota na prefeitura. Ivanildo nasceu em Serra Talhada, no estado de Pernambuco, e se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol nas categorias de base de times paulistas. Com o seu principal personagem, Batoré, Ivanildo integrou o elenco do programa Praça Nossa, do SBT, em 2016. Foi contratado pela Rede Globo para a novela Velho Chico, em que fez o papel do delegado Queiroz. Batoré também foi vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos pelo PP. Então noticiamos o falecimento deste grande ator humorista, Ivanildo Gomes Nogueira, desconhecido em todo o Brasil como Batoré, que descansa em paz. Nossos mais sinceros votos de pesar a todos os familiares, amigos e milhares de fãs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho